Fala Zé, aqui de novo o Siliciano, tô agora na área, tamo aí na reforma da mansão Tudo acontecendo, engenheiro, cê trabalha pra caralho hein pai Mano, quando quero receber eu viro caniço Cê ainda quer receber hoje? Quantos mil? Mano, que eu já paguei Cê tá engordando de novo hein pai, vamos pro projeto de novo E aí Nicolas, passou gel no cabelo? Ele falou que vai ficar maior com a mãe Eu falei pra ele que não passa disso Pô pai, tá bem? Tá vivo? Tá vivo, graças a Deus Tá bem? E a mansão, alterou muito do que cê tava? Alterou bastante, nossa, cada vez que eu venho aqui Tá mudado Você quer uma câmera? Pra que que cê quer uma câmera? Quem te deu isso aí? Ó quem colou aí pai, eu brabo pai Satisfação total, pai, sou seu fã Vamos aí, e aí, gostou da estrutura pai? O que cê achou? Gostei pai, tá foda demais o que eu te mostrei, parabéns hein Porra, eu queria ter uma estrutura maior aqui pro funk, né Igual eu te falei Mas aí, cê falou que seu estúdio é menor que isso aí, pai? O meu estúdio que eu trabalho é menor que isso aí Mas cê tem um estúdio dentro de casa? Dentro de casa Aí é brabo hein, cê tem sono na música, já sai correndo e canta? Já gravo lá na hora E quem é o DJ, você mesmo? Não, eu gravo e passo voz pros caras, tá ligado? Caralho Ainda não tive uma premia produzir não, mas eu vejo pros caras Caramba, mano, ó quem tá aqui, mano Você conhece ele? Sim Da onde? As músicas dele Cantão, mano Ah, agora bateu um Alzheimer, ele Bateu um Alzheimer, pai? Porra Mas canta essa aí pra nós, só um trechinho, pai? Na vida, pode existir milhares, mais nenhuma vai ser com... Essa música foi pro mundo, não foi não? Tudo mudou 500 milhões nela, teve? Vai bater quase um bilhão Caramba, é gente pra caralho, né? A música de sucesso é meiota, né, pai? Quem não sabe pra quebrar, quer andar de meiota Essa aí é brabo, hein, pai? E cê começou na onde, pai? Na Guaianazes, lembra? Onde cê mora lá? Comecei, ainda moro lá, mas fui criado Cê me motivou muito num vídeo no Faustão, mano Na hora que cê falou que sua vida mudou Quando sua mãe se foi, tirado Tipo, cê aprendeu muito Igual eu, mano, aprendi tudo que eu sou hoje Comecei a dar valor a coisa que eu nunca dei na vida, né? A gente começa a dar valor a muitas coisas que a gente tem Quando a gente perde o principal, né? É isso aí, mano Caralho A gente faz a gente dar valor, tu Cê tem quantos anos, pai? Eu tô com 24, fazer 25 E de funk? Ah, 6, 7 anos, que eu já perdi a conta Nem tô contando mais Nem tá contando mais? Mas de KK, todo mundo conhece Fez 4 anos já, pô 4 anos já de KK? Meioca Mas essa moto mudou sua vida, né, pai? Mudou Por que cê não lançava, rapaz? Eu não lançava nem 200, mas não lançava nem auto O Barunel, cê tá de milho e duca aí? Tô Vou mostrar lá o bagulho E o Camaro, já foi? Já foi embora Cê não quis comprar Cê não quis dar o seu pra mim? Nós tava no jogo O meu Camaro tá mexendo na... No escapamento Escapamento Não quis, falou na internet Que talvez a vida é pequena E como que ia andar de milho e duca? Os caras não param, não, pai? Cê levou em quadra agora? Não levei, tipo, pô, né? Tá, tipo... A gente não deve nada Tamo em dia Então é só tomar em quadro Respeitar a ordem de parar Já era Então os caras tentou? Falou? Cara, o policial reconheceu? O que que é, pai? Então, reconhece, reconhece Mas tem que ter dois trabalhos dos caras Ainda mais na quebrada Todo mundo sabe o que aconteceu Caralho Caralho Então cê tem uma... 1.200 em Goianás É perigoso lá ou cê anda de boa? Mano, eu aprendi uma coisa Qualquer lugar é perigoso Vê no bairro novo, no bairro de rico É só você não dar o pé Que os caras precisam, né? Com a mosquê banda aí Lá você vai ser roubada Entendeu, Beto? Guardar o celular, pai Nem tá aí, né? É Tá vendo? Já perdeu o celular aí, ó Então é isso Tem algum projeto no funk aí mesmo? Como é que a pandemia alterou o funk? Nada, nada A pandemia alterou Tipo assim O que eu falo Alterou os trabalhos De todo mundo Só que tem várias ambições Assim como eu Que não parou de trabalhar Não parou de Dar conteúdo pro seu público Tá ligado? Que nem agora Eu vou lançar Não sei, né? Vai lançar Vai lançar quando esse vídeo? Hoje? Hoje? É, pai Então eu posso falar Rapaziada, então Dia 12 agora Tem lançamento da Mãe De Verdade 2 Malandro, hein, pai Utilizou o dia dos namorados aí Vai sair na onde? Vai sair do canal da contura, velho Aí sim Já gravou, já produziu Já gravei, já produziu Dá pra cantar um trechinho aí? Só pra dar um spoiler, né? Aquela ligação que eu tanto espero Eu acho que é você Aquele momento na minha mente Que vem de repente sem esquecer É só você que quer cantar essa? Eu e a Esther Ó, mano Toca pra caralho Então, galera Como dizia lá Dia 12, domingo? Dia 12 Dia dos namorados Dia dos namorados Domingo ou sábado? Acho que é sábado Domingo de onde? Sábado, hoje é dia 10 Hoje? Dia 10, hoje Hoje é dia 10 Hoje é dia 10 Dia dos namorados É domingo normalmente, né? Não, esse ano não caiu no domingo não Hoje é dia 10 Vai cair na sexta Vai cair na sexta, pai Sexta, sexta É isso aí Sexta-feira Dia dos namorados Como que foi entrar lá no Faustão, pai? Pesado? Ah, primeira vez, cara Chorei demais, mano A primeira vez foi tipo assim Era uma parada que a gente assistia Na Zona Leste Tipo Faustão, pai Era uma parada que eu assistia com a minha mãe O domingo era leste Faustão, tá ligado? O Dick Dong Onde eu apareci, tá ligado? E me ver ali Eu vi que eu consegui Não é dinheiro que a gente tem que conquistar, mano É história Eu acho que o dinheiro é o dinheiro é a cama A história não fica pra sempre, tá ligado? Então pensa assim, desinforma E eu fazendo aquilo Proibam lá Acho que Dependendo de onde você é Você consegue chegar onde você quiser É só que ele tá mais em você Do que nos outros Caramba, mandou a letra, hein, pai Uma dica que você daria pra alguém Que tá começando, pai? Ah, rapaziada de hoje em dia Muito começa por uns interesses Eu sinto valores que dá Se der certo Você tem que começar pelos valores Que você pode atribuir De si mesmo Que nem pra mim Hoje o meu ego ninguém derruba Hoje eu me sinto bem É... Preto Pobre Favelado Na quebrada Independente de estar com dinheiro ou sem dinheiro Eu moro na mesma quebrada Eu vejo que, tipo Essa maneira que todo mundo vê o funk Ah, o funk dá dinheiro Então eu vou virar MC Não é assim Você tem que procurar uma coisa Que você se encaixe pelo que você quer Mano, não adianta você perder Uma parada na sua vida E achar que você Escorrando em outra que dá certo Que você vai dar certo no momento Eu acho que você tem que fazer aquilo Que o seu coração quer Aquilo que você realmente se encaixa Você quer ser MC? Acreditando no seu sonho Não vai achando que é cordão É relógio Você tem que acreditar no seu sonho Você tem que ser aquilo Que na hora de morrer Você não vai levar nada disso Então se luta pelos sonhos dos outros Que deu certo Tenta o seu A vida é igual uma vitrine Tá ligado? Cada um faz a sua Então você ama o funk, pai? Eu amo o funk O funk me deu tudo que eu tenho hoje, cara Tudo, tudo que eu tenho hoje Família bem Estrutura bem Tudo meu bem Tá louco? Casa própria Todo mundo casa própria Começou fazendo coisa errada Com a adolescência? Nunca fiz Pior que sempre Nunca fiz nada, mano Errado não Tranquilo Se pincharam errado Nossa senhora Tá fudido Tá fudido, então Mas de errado nunca fiz nada, cara Nunca peguei uma peça Nunca fui roubado Não fiz nada disso Eu sei que foi o moleque Tipo, os fluxos e bebê todas Cada um são igual dois Então meu parceiro aqui Deixa eu mentir Que MC te motivou na época Fala, caralho Negro Blue, Dede Que são lá na quebrada Começaram tudo lá Eu lembro do Dede cantando Oitavo mundo De reunidade no capo Do noite E você via ele e fala Caralho, um dia eu vou ser 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 Eu lembro do Negro Blue Quando ele gravou o clipe Se liga, só não é pedaça A vida foi um dia quase Parou todas as quebradas Caralho, tudo dele Caralho, tudo dele E a primeira música Que você viu tocando no carro Você falou Mano, você lembra qual era? Minha? É? É bom demais Essa vida é de América Caralho A quebrada Com 100 mil acessos na época Aí você ficou Como é que foi? A reação ficou? Imagina você tá indo pra escola Todo mundo começa a te olhar Meio que estranho Tipo, mano Não é ele não Não é que tava no América do Pará Só que isso daí Foi em 2012 ainda Se eu não me engano Que eu estudava ainda Que que é o aconteceu em 2016 É recente, pô De coveira, né? Coveira Quatro anos eu disse que que é o que é Mas quando Geralmente começou Que eu vi na quebrada Foi em 2012 Caralho Então tem história, né, pai? Tem história Tem um Pegar aqui o livro pra fazer, pô Então, galera A história dele a gente vai gravar No canal da Love Funk Dá essa oportunidade pra gente, pai Conhecer um pouquinho dessa história aí Vamos, bora Bora? Partiu? Partiu Caraca, que que é o Tacoma, Viana? Tá na moeda, hein, pai? Hã? Tá na moeda, hein? Caralho É o preço do Camaro, véi? Você pode ver quanto vai na dessa? Ah, essa daqui é um pouquinho Tinha ainda 2015 Isso aí é louco Mas é a bichuda Só que aqui ela tá toda original 2015 toda original Pô, acho que a AM ninguém acha não E você pensa Fazer uma música de Moto, assim? Ah, não é mais a minha cara hoje, tá ligado? Mas eu gravo com os MCs ainda hoje Os MCs que começam com nós cantando de moto Mas você não curte? Ah, cara, é o momento dos caras, mano Então acho que fica meio romótulo, tipo Eu entrar no momento dos caras É capaz de eu gravar com os caras A ideia deles Agora eu queria gravar a ideia deles sozinho Pra, tipo Que é o momento Eu acho que eu não consigo Eu gosto de criar, mano Entendeu, pai? Entendeu? Brabo, não é? Ele é brabo, pai É inspiração? Inspiração Meu irmão se espelha nele Menor Conhece não, pai? MC Bezerra? Tô conhecendo agora Tô conhecendo agora, pai? Então toma aí, pô O que que eu ouvi, pai? Calei o bico do bico Desacreditou Aos quarenta e cinco do segundo O jogo virou Vou fazer minha quebrada cantar Vou covar que também sou capaz Calei o bico do bico Desacreditou Aos quarenta e cinco do segundo Minha é brabo Feijuca De Cadê as crianças, pai? Chama eles lá pra mim Tá uma meiota aí, pai Meiota não Tem que lançar uma meiota, né? Tá de mini duca aqui, velho Pesado O que você tá fazendo aí, Nicolas? Vai assistir A sua tá igual a mim, tudo Vai assistir YouTube? Oi? A sua tá igual a mim Você tem a motinha de elétrica? Tem, mas é aquela tipo Só que a minha também quebrou O bagulho de trás E você dá um rolê na quebrada? Oxi, só voltei lá Porque ele tava pedindo Pra me ligar a motinha Conhece ele? Conhece De onde? Sabe cantar uma dele, pai? Sim Canta uma aí Você errou a música, pai Não é da fuga nela, né? É? Não é da fuga nela a música, é? É É isso mesmo, não é da fuga nela? Obrigado Obrigado Com a mulher Então Eu vou na fuga nela O bagulho de trás Partiu lá onde é o mandela Também Tem aquela música que eu fiz Então é uma mena de música A vida passa o tempo Voar também Antes de sair de casa Digo amém Você gosta disso aí também? Gostou que eu conheço? É Que o avião caiu, né? Você apresenta pra ele? Quem é você? E qual o seu sonho? E qual o seu sonho? Virar MC Virar MC E também também saiu Conhecer o Paulinho da Cacuzão O seu sonho é virar MC Poder dar uma melhora Para o meu irmão É isso aí O conselho que você dá pra isso? Parça Se você pedir sempre pra Deus Que você quer Dar a melhor Porque nós é pequenos Você já tive a mesma idade com você Eu, Toguro, todo mundo aqui Te dá um conselho real Da onde a gente veio Tem que pôr na cabeça de vocês Que a gente tem que tentar ser sempre Dois vezes o melhor O caminho errado na nossa quebrada É a porta que mais aparece Então você tem que mostrar Que você é capaz De saber o que você quer Você quer ser MC? Vai atrás do seu sonho Às vezes Que você quer? Então você vai por ele Que ninguém vai bater na sua porta Pra te dar um sim Não precisa mais entender não Tem que ser capaz Insistendo Tem que insistir, pai E aí? Pegar isso que eu falei na minha casa O que? O que você falou? Porque minha mãe tomou um susto Tava de desprender Daí eu falei Mãe Como você quer que eu vá devagar Sendo que ninguém vai aparecer Na porta de casa E vai falar Eu vou te levar lá Pra uma dona dona Eu vou te ajudar E ensinar Se ninguém Que oportunidade, né? Tipo assim A única oportunidade Pra eu estar aqui Hoje aqui nessa casa Pra você e o Zezinho Que eu não posso te agradecer Se eu fosse ele Então é isso É uma oportunidade Que Deus te dá É mais